Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridos ouvintes, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja presente em cada lar que nos acompanha aqui pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como objetivo levar a mensagem do Mestre, através do estudo da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, no modelo de um culto do Evangelho, como aquele proposto pela Federação Espírita Brasileira para realizarmos em nossos lares. Então, aqueles que não realizam nas suas casas ou que estão sozinhos, não têm a família com quem realizar, podem acompanhar conosco este momento de estudo, de mentalização, de reflexão em torno do Evangelho. No programa de hoje, esse que vos fala, João Menezes, minha companheira Jane Chantri e meu pai que está aqui, Lidiane Barreto. Estudaremos hoje o capítulo 17, item 4, que tem como título Os Bons Espíritas. E vamos passar a leitura da nossa página inicial. Eis a mensagem, Palavra aos Espíritas, contida no livro Religião dos Espíritos. É a lição de número 27, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel. Somos chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique e retorno aos mesmos erros, e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem aos gemês e os ponhos mentais, ao cientificismo pretencioso. Mantende o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento. A fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o Cristianismo, é claro como o Sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao Espírita não se permite a expectação da miopia mental. sigamos, pois, à frente destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. E assim, Senhor, Mestre de nossas vidas, primeiramente te agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e de poder separar em nossas vidas esse momento de reflexão e de estudo do Evangelho, que tanto bem faz para cada um de nós. Abençoa os que estão nos ouvindo, abençoa a Rádio Rio de Janeiro e que esta vibração de paz se estenda à nossa vizinhança, à nossa cidade, a cada recanto que necessite de um pouco de luz, de consolo, de esclarecimento. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Então nós vamos iniciar o estudo do Evangelho. João Carlos já falou. Quem tem o livro em casa do Evangelho de 20, pode acompanhar conosco. Sempre é bom, né, fazer, porque uma coisa é só ouvir, outra coisa é ouvir e estar acompanhando a leitura, porque a gente grava com mais facilidade. Então nós vamos fazer a leitura. É o item 4, que tem como subtítulo, os bons espíritas. É um trecho do próprio codificador, dizendo assim, Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima das postas. Qual é o acima das postas? Aqueles itens que dão o perfil do chamado homem de bem, aquelas virtudes. E nós contamos, são 14 virtudes que Kardec enumera e que caracterizam o homem de bem. Então por isso ele fala assim, mas forte. E caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. Espírita e cristão, de modo geral, podemos dizer que são a mesma coisa. Não vou dizer sinônimo, mas dentro do conceito de espírita, nós somos cristãos e somos espíritas também. Então o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo. Calcutando fé e na balada, os carecidas, os que duvidam ou batiam. Então neste primeiro parágrafo que nós vemos aqui, Allan Kardec falando, que o Espiritismo não vem trazer nenhuma nova moral. Ele vem trazer muitas informações que não existiam. Mas moral não. A parte moral é o cristianismo. Isso Kardec deixou bem claro lá na introdução desse livro. E uma coisa muito importante é que o Espiritismo vem trazer Jesus para nós, não como Salvador, aquele que nos livra dos pecados que já cometemos, mas como modelo a ser seguido, modelo de conduta e de comportamento. Então nós temos o alvo a quem nós pretendemos atingir. Independente de nós termos errado, não basta apenas nos confessarmos a Jesus que estamos livres daquilo que cometemos. Nós temos que reparar os nossos erros e seguir esse modelo. Essa é a grande diferença do modo como nós interpretamos o cristianismo. É interessante que o jornal Mundo Espírita, que é uma publicação da Federação Espírita do Paraná, é um jornal que tem 90 anos, e no número de dezembro do ano passado, tem um artigo muito interessante que fala que as duas principais religiões cristãs dão muito mais importância à morte de Jesus que à vida. Então a gente vê o culto que eles fazem ao Jesus morto, e inclusive da questão de Jesus, quando foi crucificado, o seu sangue lavou nossos pecados. Uma compreensão equivocada, porque o que Jesus veio trazer foi uma moral para que a gente, em seguida, sejamos salvos, nós mesmos nos salvamos. E aí continua o texto de Kardec. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, porque, como diz Kardec, o Espíritismo é uma doutrina de base científica e consequências religiosas. Então muitas pessoas não tiram essa consequência religiosa do fenômeno, nem o alcance moral. Ou seja, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Olha que importante isso que ele fala aqui. A que atribuir isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Inclusive, a forma com que o Evangelho, segundo o Espíritu, foi escrito, ele é muito fácil das pessoas entenderem, porque são textos do Novo Testamento, comentários de Allan Kardec, que as mensagens que se seguem de vários Espíritos, mas com muita clareza. Então, se eu lhe e não entendi, é lógico que vai ser alguém sim. Mas, aí, se essa pessoa frequenta o Santo Espírito, vai ver pessoas falando do Evangelho, esclarecendo os pontos um pouquinho obscuros. Nós temos aí a contribuição também da Rádio Rio de Janeiro, um programa igual o nosso, que tem como base a interpretação do Evangelho, para as pessoas que, enquanto pouca dificuldade de ler, de entender, têm essas opções. E o grande desafio que a doutrina nos traz é justamente esse, é o aplicar a si mesmo, que Kardec fala aqui, que é o mexer na nossa própria ferida, saber o que está nos incomodando, o que nós precisamos melhorar e realmente agir para melhorar. Então, por isso que, às vezes, afastam algumas pessoas a doutrina espírita, porque ela nos traz a responsabilidade com os nossos próprios atos. E sempre seguindo aquela chamada regra áurea, que é não fazer aos outros aquilo que nós não desejamos que os outros façam. Se a gente fizer isso, já é bom passo. É bom disso. Então, continua aquela Kardec dizendo, será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, desapreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. E aqui nós lembramos de uma companheira nossa, que agora, no mês de abril, vai fazer 98 anos, bastante lúcida ainda. ela só fez, na época, o curso primário, e ela tinha uma facilidade não só de entender, como até de falar do Evangelho também, que ela era uma excelente expositora. Então, a gente vê que os livros dos pintivos não são voltados só para quem tem curso superior, não, para o povo de um modo geral, independente de a distribuição. E nós vimos muito, até hoje, pessoas muito simples que falam, assim, com tanto sentimento do Evangelho, que são palestras que nos agradam, às vezes, muito mais do que aquela pessoa que estuda muito, ou que tem muito conhecimento acadêmico, mas que não fala com o coração. E é tão bom, quando a gente vai assistir uma palestra com uma pessoa dessas, que realmente fala com o coração, do Evangelho, e nem sempre são pessoas muito letradas, mas que sentem, como Kardec diz aqui, o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Aí, continua Kardec, dentro do mesmo paragrafo, Provem isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, que não é intelectualidade, é sensibilidade, a pessoa está sensível para entender, para querer entender aquele sabendo que são os ensinos de Jesus. Maturidade que depende da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do Espírito encarnado, que é o caso, eu dei como exemplo da Laís, apesar que não teve possibilidade de continuar os estudos, mas é um Espírito que já veio com um certo grau de maturidade do senso moral. É o caso que a gente pode relembrar também de Chico Xavier, também estudou só até a quarta série, mas em nenhum momento a gente percebe nele falta de letramento. É um português muito correto, uma lucidez das ideias, e principalmente essa maturidade do senso moral que ele tinha desde criança. É a resposta que ele dava, ele dava para algumas situações. Exatamente. É aquilo que a gente falou, de a gente se perceber, enquanto a gente está muito ligado à matéria, a gente não percebe a beleza e a infinitude da vida espiritual. Tem a crença nos Espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências extintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Aten-se mais aos fenômenos do que a moral, que se lhes figura sediça e monótona. Pedem aos Espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os Espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Então, apesar da dificuldade que alguns vão encontrar de realmente realizar essa reforma íntima, como diz aqui no final, ele atenua um pouco essa responsabilidade. Só o fato de nós aceitarmos os princípios da doutrina espírita vai nos facilitar, nem que seja na próxima vida, essa melhoria. É interessante quando aqui no parágrafo que o João acabou de ler, ele fala que muitas pessoas atendem mais aos fenômetros do que a moral, que lá no livro dos médiuns, lá no final do livro quase, Branca 10 diz o seguinte, de que adianta uma pessoa crer nos fenômenos espíritas se essa crença não se torna melhor? Então, é muito importante porque a vida do espírito materno não é feita para trazer muitos ensinamentos novos, mas fazer com que a pessoa, através desses conhecimentos, possa progredir, que é o mais importante. Aí, o progresso é para que a pessoa esteja com o coração aberto para que esse conhecimento faça eco dentro de si próprio. Então, termina Allan Kardec dizendo, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírito, verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria. Então, a gente vê que muitas pessoas chegam para o espírito, até algumas pessoas até bem moças, e já demonstrando assim uma facilidade em trouxer aquilo, em colocar aquilo em prazo. Então, os seus espíritos já vieram preparados. Outros têm que começar do início, tomando as primeiras lições, mas o espírito é acessível a qualquer pessoa, em qualquer grau de intelectualidade. Então, voltando aqui, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em sumo, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes baixam para comover ao passo que outros apenas ouvições. Aí vem uma frase que é base lá na doutrina, que é de autoria do codificador da doutrina, Allan Kardec, quando ele diz reconheça seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas explinações mais. Aí, quando eu comento essa frase de Allan Kardec, eu sempre brinco, né? Se Allan Kardec colocasse o ponto final aqui, né? Ele conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, ponto, ia ser realmente muito poucos os verdadeiros espíritos. Mas ele, complacente, caridoso, como ele era, ele completou, né? E pelo esforço que emprega para domar suas inclinações mais. E aí, praticamente todo espírito, quando eu é sincero, ele sempre procura domar suas inclinações. Ele vê, ó, isso aí, né? Estou sendo injusto, outros estou sendo caridoso, estou sendo malindicente. Então, ele pensa e trava e tenta não repetir. Então, quando a gente está trabalhando para vencer essas nossas inclinações que nos trouxemos do passado, também nós somos o verdadeiro espírito. E termina ele dizendo, enquanto um se contesta com o seu horizonte limitado, outro, o seu horizonte limitado é como ele diz, né? Lá em cima do espírito é que fica só na superfície, né? Outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar dele e sempre consegue, se tem firme a vontade. Aquele que quer realmente progredir, coloca nisso vontade, vai no caminho certo, e assim terá sempre a ajuda de espontos espíritus. Como o senhor falou, né? Às vezes a gente acha que não está melhorando nada, né? Porque às vezes a gente pega num período muito curto da nossa vida, né? Para analisar. Mas a gente pega um período um pouquinho mais longo, sobretudo aqueles que já estão no Espírito de mal algum tempo, a gente consegue perceber, assim, o que já melhorou, né? Aqueles impulsos que a gente tinha de responder, às vezes, de forma mais severa, mais agressiva, ou até uma agressão mais física mesmo, né? Que a gente já pensa um pouquinho mais antes, né? Alguns atos que a gente deixa de cometer, ou escolhas que a gente vai fazendo melhor, né? A própria escolha de ir a uma casa espírita, ou de ligar na Rádio Rio de Janeiro, podendo estar assistindo uma televisão que às vezes não tem nada de bom, que vai nos trazer de melhoria, e nós estamos aqui ouvindo a Rádio Rio de Janeiro nesse momento, né? Já é uma escolha que já demonstra esse nosso esforço de ser melhorar, né? De procurar alimentos melhores para o nosso espírito, para a nossa mente, né? E para terminar o nosso culto de hoje, vamos ler aqui um trecho do poema Cantigas de Vida de Custódio Beiral, que é um poema que forma um livro inteiro, né? É um resumo do Evangelho em forma de poesia e é uma poesia contínua. Então nós vamos ler o trecho que corresponde à leitura de hoje, que ele fala da escada da perfeição. A suprema perfeição não é possível, sabemos, porque Deus, na evolução, não para enquanto crescemos. A essência da perfeição consiste na caridade, que não tem limitação na sua finalidade, amar quem nos desagrada, servir quem nos calunia, parece que nos degrada e que produz covardia. A escada da perfeição não tem degraus ilusórios, por isso, toda ascensão vem de estágios probatórios. E sendo igual para todos, não preconceitua os maus, quem para e revida a podos se atrasando nos degraus. não há mistério nenhum na remissora escalada, cujos degraus, um por um, são de uma só, mesma escada. Escorregões, onde vir, dá vaidade com seu limo, só quem decide subir, persevera e chega ao cima. Tem o cipó do egoísmo que toma por corrimão, espécie de fanatismo que ludibria a razão. Bom espírita diria, vive em paz de consciência, pois a doutrina alforria pelo bom senso e clemência. Homem de bem quer dizer, a consciência despertada, se se dispôs a evolver lá do princípio da escada. E assim Jesus, divino morado mestre, chegamos ao final do nosso programa, que tratou de um assunto importante, que são os bons espíritos, que possamos, ao chegar do outro lado da vida, sermos recebidos como bons espíritos. Mas para isso, que possamos fazer todo o bem que não foi possível, ser fiel aos seus ensinamentos e também aos ensinamentos que essa doutrina nos prevençou. Abençoa, Senhor, a todos os lares que estão sintonizados conosco, os mais idosos, os eternos, que sejam abençoados por Ti e que a Tua paz possa se expandir por toda a humanidade hoje de tudo. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Abertura 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 Abertura